Oi de vocês, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu apareci, eu sei que eu tava sumida, vocês me desculpem, mas eu já expliquei aí no ao vivo mais ou menos o que andou acontecendo aí, né? Mas enfim, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que vocês, tipo assim, vocês estão me pedindo muito esse vídeo, muito mesmo, que é sobre um aplicativo que eu ando usando nas minhas fotos. Mas antes de eu começar falando aí do vídeo, eu vim te dizer pra vocês sobre um aplicativo que eu tô usando assim também muito, que quando eu tô sumida do YouTube pode ter certeza que eu tô lá, que eu tô postando todo dia, que é o Flipagran. O Flipagran é um aplicativo de vídeo, então lá é muito mais fácil de editar, mais fácil de fazer tudo. Até você que faz vídeo pro YouTube, se você quiser fazer por lá uns vídeos menorzinho, também dá certo pra você editar lá. Então eu tô amando usar ele. O meu user é esse daqui que tá aparecendo, então me segue lá, porque essa maquiagem mesmo, olha, que eu vou usar ou no Natal ou no Novo, ainda não sei, eu fiz um tutorial rapidinho pra vocês lá, bem legalzinho. Então vão lá conferir, tá? É só vocês pesquisarem por esse nome que tá aparecendo aqui, que é meu user, que vocês vão achar os meus vídeos. E lá também eu faço playlist todo dia de sofrência, funk, e eu ainda danço, tá, queridas? Então vai lá ver, que é super legal. Baixa o aplicativo e me segue lá, tá bom? Pra vocês acompanharem tudo. Se você seguir, comenta lá que vocês vieram pelo YouTube, beleza? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Bom, gente, então eu vim falar pra vocês sobre o aplicativo que eu estou usando. Eu postei essas fotinhas aqui, vocês ficaram assim, Jéssica, da onde é esse aplicativo? Pra algumas pessoas eu respondi, pras outras eu não respondi, porque eu queria fazer um vídeo pra vocês explicando melhor. Bom, o aplicativo é somente disponível para iOS, até onde eu sei. Porque eu falei pra algumas meninas o nome, elas me mandaram o print e falaram, Olha, não tem esse aplicativo pra mim, e o número, e o celular delas era de Android. Mas enfim, o nome do aplicativo é UJI, é esse que tá aparecendo aí. Ele não é um aplicativo de editar foto, ele é um aplicativo de foto, que você tira e o efeito sai na hora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como que é. Eu tô sem o meu gravador de tela, tá? Então eu vou tentar mostrar pela câmera mesmo, tá bom? Então o aplicativo é esse daqui. Esse daqui do lado do WhatsApp, tá vendo? Esse daqui, ó, UJI. Eu acho que é assim que fala. Então eu acho que a gente vai abrir ele, vocês vão ver como que ele é. Tá vendo assim? O meu celular, que eu falei pra vocês que tá horrível de memória, eu não sei o que tá acontecendo. Era pra aparecer aqui a foto. Eu sei que quando eu fico relando assim, deixa eu ver deitado, ele do nada ele pega. Tem que ficar puxando, ainda não descobri o segredo qual que é pra abrir aqui. Mas eu sei que abre, porque uma vez abriu, ficou aparecendo a câmera. Mas qualquer coisa, se o seu não abrir, talvez seja o meu celular, tá com problema. Você consegue ver por aqui sua foto. Aí, consegui, gente. Olha aqui, tá vendo? Ó, eu aqui, tudo bom, meninas. Então vocês tão vendo que a foto, ó, ela tá normal, né? Ó, tá vendo? Tá um efeito normal. Aí agora eu vou tirar uma foto pra vocês. Pode ser self também, mas eu quero que vocês vejam. Aí vocês apertam nesse botão aqui, tá vendo? Então eu vou fazer uma cara aqui, pra ver se fica bom. Não sei se vai ficar boa a foto, mas vamos lá. Ó, aí vai carregar esse negocinho aqui. Aí agora... Tudo bom. Aí agora o que vamos fazer? Vamos vir nesse... Nossa, como é ruim ficar sem negócio de gravar, mano. Mas enfim. Vocês vão vir aqui nesse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Peraí que eu vou focar. Peraí que eu vou focar. Ai, minha boca. Aí vocês vão vir nesse negocinho aqui, ó. Aperta aqui, tá vendo? Aí vai abrir todas as fotos que você tirou. Aí você vai selecionar a que você quer. Que é a que você tirou agora, no caso. A minha ficou assim. Ó. Tá vendo? Ela já sai com o efeito, né? De você editar. Aí você só aperta aqui, ó. Pra salvar no seu... Telefone. Aí salva. Salvou no seu telefone. Vou mostrar pra vocês as outras fotos, ó. Que eu tirei. Tá vendo? Os efeitos é todo laranjinha. E vareia bastante. Tem uns que vêm com uns... Tá vendo, ó. Esse negócio laranja. Mas é aleatório. Não é você que escolhe. É aleatório. E pronto, gente. É esse o aplicativo. Super fácil aí, ó. Dei duas dicas de aplicativo pra vocês. Uma de vídeo e uma de foto. Então baixa aí o seu aplicativo do Flipagram. E esse também o... Eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Porque é bem legal pra você deixar o seu feed mais laranjinho. Acho que fica bem legal. Eu super amei. Amei. Mas como eu disse pra vocês, essa make aqui tá lá no Flipagram. Então me segue lá. Tá bom pra vocês conseguirem ver. Se vocês quiserem, eu vou trazer um tutorial pra vocês. Vou trazer mais tutorial de maquiagem pro fim do ano. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica aí em gostei. Não se esquece de se inscrever no meu canal. E de me seguir nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.